Gente, olha o trânsito, olha o trânsito na Rio Santo, três e pouca da tarde. Vou dar uma puxada aqui pra te mostrar. Ó, algumas pessoas que estão entrando na Riviera estão entrando aqui na Marginal, mas aquele grupo lá, olha, tá parado, ó. Isso aqui é de cada dez carros, sete passa direto. Mas sabe o que é isso? Infelizmente, eu sei que algumas pessoas não gostam de ouvir isso, mas eu vou falar uma grande verdade. Impressionante isso. É o DR ficar ali tomando conta do trânsito dar esse problema. Talvez a gente, a pessoa possa falar assim, poxa, se não tem reclama, se tem reclama, não é isso não, mas é experiência, é experiência mesmo. Toda vez que o DR fica ali, ó, na frente da Riviera, parando o pessoal que tá assistindo da Riviera, aí abrindo a Rio Santo, depois para a Rio Santo, aí dá esse tumulto. Se não tiver, se eles chegarem ali e colocarem só os cones, o trânsito fica uma maravilha. Pode estar carro do jeito que for, que o trânsito mesmo se entende. Mas é só eles colocarem, é só ver, infelizmente, a presença do DR ali, dá esse problema. Olha aqui. Tô aqui da área de serviço do meu apartamento, aqui onde eu moro. No prédio, a gente fala meu apartamento, é minha casa, né? Aqui no residencial Anchieta. Olha como é que tá, paradinho, tá vendo? Paradinho na Rio Santos, ó. Isso aqui é a Rio Santos em frente ao McDonald's. Isso tá assim desde de manhã. Imagina, imagina como vai ser hoje à noite, né? Dá pra, dá pra ter uma ideia de como vai ser hoje à noite.